Um caso lamentável que aconteceu em Governador Valadares, gente, uma mulher de 23 anos foi presa suspeita de cometer crimes contra as próprias filhas, duas crianças, uma de 6 e uma de 8 anos. Quem fala com a gente ao vivo é o Ronerson Pinheiro, que tem os detalhes e a informação. Boa tarde, meu amigo Ronerson. Oi, Roberto. Uma ótima tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral neste fechamento de semana, nesta sexta-feira. O caso que a gente traz agora, Roberto, causa uma certa revolta. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta quinta-feira em flagrante essa mulher. Segundo a polícia, Roberto, ela foi presa pelos crimes de maus tratos, abandono material e apropriação indébita contra as filhas de 6 e 8 anos de idade aqui na cidade de Governador Valadares. Os vizinhos, Roberto, estão revoltados porque uma das crianças é portadora de deficiência cerebral e assistida pelo BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. E segundo a polícia, esses valores não estavam sendo empregados, recebidos mensalmente, não estavam sendo empregados de forma correta pela mãe dessa criança. A polícia, Roberto, teve acesso também a registros e depoimentos que comprovam a omissão por parte da mãe em relação aos cuidados básicos com as duas filhas. E o que gerou notificação formal por parte do Conselho Tutelar por, no mínimo, cinco vezes desde o ano de 2020. As investigações agora prosseguem para apurar ainda possível crime de abandono intelectual em relação à outra criança, à outra filha da mulher. Porque a mãe não acompanhava de forma assídua essa criança na escola e deixava a filha com bisavô em situação de risco e vulnerabilidade. Diante dos fatos, a mulher foi presa, em flagrante, como eu disse agora no início da minha entrada ao vivo, e encaminhada ao sistema prisional. Roberto, eu volto com você. Lamentável. Que caso, que coisa. Logicamente, o Conselho Tutelar de Governador Valadares está acompanhando bem de perto os bons profissionais e o jeito que tem lá justamente para poder manejar essa coisa e ter menos impacto na vida social dessas crianças. Bom, obrigado por enquanto.